. 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 Raquel! Raquel! Eu não acredito! Você mentiu pra mim! A porta estava aberta. Eu não vou... Você não tinha o direito de fazer isso com a gente. Fazer o quê? Era pra ser pra sempre. Raquel, você foi embora. O que a gente sentia era pra ser pra sempre. Não tô entendendo. Eu casei com a Patrícia. Pois é! Você casou. E você gosta dela ainda. Eu não tenho culpa se você foi incapaz de amar de novo? Porque eu sabia que o que a gente sentia não tinha acabado. Acabou no momento em que você decidiu não voltar. É só isso que você tem pra dizer? Esse é seu único argumento. Que eu fui embora. Que a escolha foi minha. Que a culpa foi minha. Mas a culpa foi sua. Você achou que ia voltar e eu ia estar aqui. Esperando o grande amor da minha vida. É isso? Hã? Então ela é o grande amor da sua vida. Ah, Raquel, eu não vou ficar aqui batendo boca com você. Olha pra mim, fala. Olha pra mim. Fala, Balu. Fala. Ela é o doê. Ela é o doê. Ela é o doê. Ela é o grande amor da minha vida. Ela é a mulher que decidiu viver comigo. E que embora não tenha dado certo em algum momento, ela não me abandonou. Ela não foi egoísta como você. Olha quem tá falando de egoísmo. A boa moça. Que resolveu mudar de bairro, de cidade. Se afastar da família e dos amigos. Malu, você largou o seu emprego. Coitadinha. Coitadinha. Tá aqui se escondendo nessa bolha aqui, ó. Pra todo mundo morrer de pena de você. Eu nunca quis que ninguém tivesse pena de você não, Raquel. Mas você nunca fez ser compasso, Raquel. Fala em português. Você tá na minha casa, garota. Fala em português comigo. Eu mudei a minha vida. Porque eu não aguentava mais. Porque é insuportável conviver com a ideia de que você não tinha o controle de tudo. Talvez. 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 Só que eu não tenho problema nenhum em assumir isso. Você tem. Você não assume que foi egoísta. Imatura. Ainda quer me convencer que você ficou oito anos. Oito anos, Raquel. Preservando o amor que você supostamente tinha. Ou tem. Sei lá. O que você veio fazer aqui? Eu vim aqui resolver a nossa questão, Malu. Mas a questão não é nossa. Ela é só minha. Porque você tá aqui vivendo a sua vida. Ainda ali. Ainda ali. É a Patrícia. Eu olho pra você. Eu... Eu achei que fosse. Malu. 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 Eu senti a sua falta. Malu. Malu. A película. Foi a sua incapacidade de perceber que você teve uma grande parcela de culpa nisso tudo. Eu tinha vinte anos, Malu. Pelo amor de Deus. Meus pais infernizavam a minha vida. Eu queria estudar. Eu queria viajar, conhecer o mundo. E você soprava de geladeira. Você soprava de fogão. De conta de gaios. Eu tava construindo a nossa vida. A sua vida. A nossa. Segura. Quando você quis. E como você quis. Fazendo os seus planos e me enfiando onde dava. Você falou de mim? De você? Nada. Nada? Nada, Raquel. Você não falou pra ela que eu tava aqui? Ou dos. Vem, GPS. Vem... Você pode ar. Vem, china. Vem,ruit... E, faz isso. Fã.